Uma estratégia pra você bugar. Primeiro, você tem que ter em mente, não que você tenha medo, você vai ter que parar um momento e vai falar o seguinte, bom, eu tenho medo de ficar sozinha. Pega o seu maior medo agora e transforme esse maior medo no antagônico dele, ou seja, no positivo. Transforme ele em algo construtivo. Ah, eu tenho medo de ficar sozinha. Qual que é o seu maior sonho, então? Construir algo com alguém. É ter essa pessoa do meu lado. E eu ser plena e a pessoa plena na minha vida. Quando você tem a clareza do positivo, você vai começar a canalizar o medo pra outra coisa. Presta atenção no que eu vou falar. Gente, isso aqui vale ouro, o que eu vou falar pra vocês. Você tem que ter mais medo de não viver o seu sonho do que medo do que você tem medo hoje. Ah, eu tenho medo de fazer o contato zero. Eu tenho medo de me afastar. Eu tenho medo de me desenvolver porque ele vai esquecer. Eu tenho medo... Presta atenção. Enquanto você não fizer isso, você não tem o que você mais quer. Então você fala assim, ó, eu tenho medo de perder tudo isso aqui, ó. Porque isso aqui é o que eu quero, olha o que eu quero. Aí você traz a imagem do que você quer. Conquista isso na sua mente. Nada vai me afastar disso. Porque o teu cérebro vai falar assim, peraí, mas eu preciso fazer o contato zero, mas eu tenho medo. Não, mas eu tenho mais medo de perder isso aqui. Você tem que mudar a estrutura. A minha mente, ela trabalha da seguinte forma, só pra explicar. Senão eu vou avançar aqui, senão eu vou entender, né? Quem não acompanha. A sua mente, ela funciona em fuga da dor e busca do prazer. Quando você mostra que perder algo é mais dor do que ficar sozinha, por exemplo, você vai canalizar a força que você tava aqui pra empurrar a ação. Gente, é muito poderoso isso. Quando você canaliza, tem maior dor em perder o que eu quero, ao invés de enfrentar o meu maior medo, BUM! Eu coloco em ação. O seu subconsciente vai fazer isso por você. Você precisa realmente passar por um processo de ressignificação. Você vai treinar tanto a sua mente que ela automaticamente começa a virar o jogo pra você começar a canalizar no que é bom, no que é positivo e assim por diante. Pessoal, é uma coisa por vez. Vocês não adiantam querer ter a resposta de tudo aqui. Vocês têm que ir agrupando porque é um mundo de coisas pra você mudar o subconsciente. Não é uma única coisa. Aqui eu tô trazendo uma técnica pra você conseguir enfrentar o medo e conseguir entrar em ação naquilo que você precisa fazer hoje e tá paralisado. Ou conseguir gerenciar ele ao ponto de você não fazer o que não pode ser feito pra não se arrepender lá na frente. Se você tentar canalizar pra aquilo que você quer evitar, você vai se conectar com a mesma frequência e energia do que você quer evitar e por fim você vai materializar o que você quer evitar. Se você se conecta com o que você quer e mostra pra sua mente o quanto é ruim perder aquilo que você quer e não negar aquilo que você não quer, BUM! Você começa a criar uma força motriz inconsciente. E esse é um ponto interessante. Porque quando você trabalha verdadeiramente seu subconsciente, sabe o que é mais legal? Você começa a obrigar o seu subconsciente a trabalhar pra você sem você fazer força mais. Você não precisa brigar mais. Ele começa a trabalhar pra você. Ele começa a te dar atitudes certas, se colocar em cenários certos, a ter respostas certas. É incrível!